Palavras de Luz, 26 de outubro, em português e esperanto, aprendendo. Reflete na infinita bondade que preside o universo, acercar-nos de amor em todas as direções e reconheceremos que as transformações dolorosas no campo da existência muita vez nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição, ao impacto das provações necessárias, a dor é o instrumento invisível de que Deus se utiliza para converter-nos, a pouco e pouco, em falenas de luz. Prepenso a sem fina bondade que entrega o universo, e nós, com um plano que se envolvam em alma. Não é certo, e reconhece que se em la campo da existência dolor, transformei-se em mim aliícas em crisálido entormentante de aflito prolabatado de la necessidade e provo, doloro e a estas nevitepla instrumento que um dia usas por mim, íon, poste íon, transforme-me em lúmai falenoim. Do livro Encontro Marcado, FEB Editura, capítulo 18, Diante da Rebeldia, Chico Xavier e Manuel, até breve, dia servido!